A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão E nesse mês que estamos comemorando o aniversário de Jesus Gonçalves Conhecendo a trajetória de suas reencarnações Levando as culminâncias da condição de espírito superior hoje que é Espírito amoroso, de luz, com disciplina Com caráter de liderança Trazendo muitos de volta para o aprisco do Evangelho e do amor do Cristo, de Jesus E nossas vidas atuando diretamente Resgatando inúmeros irmãos necessitados Que ficaram ao longo do caminho Hoje nós vamos conhecer, ainda na encarnação de Alarico I no século IV O encontro de Alarico I com Agostinho de Ipona Depois de 11 meses de negociações infrutíferas e dada a intransigência de Honório Alarico cerca novamente a cidade de Roma E a 24 de agosto de 410 decide cumprir suas ameaças Antes, porém, quando o acampamento bárbaro ultimava os preparativos para a invasão Que já era inevitável Singular episódio viria a modificar o rumo dos acontecimentos Encontrava-se em Roma, Agostinho, Bispo de Ipona Este companheiro, meu caro ouvinte É o espírito Aurélio Agostinho O campeão das mensagens na codificação espírita Que a exemplo da população Antevia as consequências trágicas da iminente invasão A cidade movimentava-se com presteza Sobressaltada com a fama de Alarico O bárbaro Preparava-se à defesa de seus muros Mas como já poucas esperanças restavam de resistir ao ataque Buscava-se também as melhores formas de proteção às mulheres, crianças e idosos Para quando da consumação do fato Corria de boca em boca os feitos de natureza sanguinária Depravada e sádica do guerreiro Visigodo Um mórbido silêncio Caracterizava a última fase da expectativa na cidade O Bispo Agostinho, em dado momento Saiu pelas ruas a devagar sobre o acontecimento sombrio Essa é a postura do Espírito Superior Que eleva o seu coração para o alto Que conecta-se com os desígnios de Deus Que apresenta a estrutura de serenidade De convicção Realizando a sua conexão com o alto Então Agostinho foi orar pelas ruas Ao anoitecer Já se via movimentação de antes Mas o silêncio sepulcral Era às vezes entrecortado por gritos de desespero E alarmes falsos Arriscada ideia Sobressalta-lhe então o Espírito Veja o que é a inspiração Que vem de fora Que vem como alicerce Que vem como encorajamento Para que possamos tomar as decisões adequadas Nas nossas vidas Assim aconteceu com Agostinho O pasmo inicial Dá lugar a um fio de esperança No espírito amargurado Daquele homem do Cristo Decide ele Mesmo com o risco da própria vida Enveredar-se pelas colinas Que levariam ao acampamento bárbaro De lá pedir clemência ao chefe visigodo Sabia que a ira dos visigodos Seria inevitável No entanto estava disposto A oferecer a vida Em troca de uma resta de esperança Para seu povo Bendita a fortaleza Dos que creem no triunfo Do Espírito sobre a matéria É o caso de Agostinho Embora a invulnerabilidade Do exército do caudilho Eilo penetrando em suas hordas Diante do olhar estupefado dos soldados Pela sua ousada intrepidez E os soldados perplexos Súbito ouviram os gritos alucinados E carregados de ódio do seu chefe Ao tomar conhecimento da ousadia do sacerdote Então veja o que Agostinho fez Ele adentrou no acampamento Dos bárbaros E ouviu então Do próprio alarico Degole o romano Que ousou desafiar minha força Degole-no Mas senhor Ouviu de um subordinado Bem sabes que matar um sacerdote Significa mal agouro Os soldados tem medo de suas pragas E por isso não lhe tocam Estúpidos boçais Quem pôs em suas cabeças Essas baboseiras Vamos Matem-no E pendure sua cabeça Como troféu Aduziu o general bárbaro Assolado por um ódio injustificado Os guerreiros Sem a devida coragem Para dar o golpe de misericórdia Naquele pobre homem Enxovalhavam seu rosto Com cusparadas Ofendendo-o Com mais execráveis Impropérios Eles odiavam-no Agostinho porém Irresistível em sua fé Prosseguia em direção A tenda do chefe visigodo Veja que exemplo de serenidade E convicção Em sua proposta Assim somos nós Caro ouvinte Quando decidimos Pelo evangelho de Jesus Não receberemos A compreensão Muitas das vezes Das próprias companhias Dos nossos familiares Das nossas Pessoas Mais próximas Os vizinhos A própria sociedade Que vive nesse mundo De ilusão materialista Buscando Os excessos Buscando As falsas Perspectivas De vida O cristão Quando Trazer O evangelho Para sua vida Vai passar Por esse momento De incompreensão De dificuldades De falta de entendimento Mas o tempo Há de trazer A verdade Frente a frente Agora Os dois Aguardavam A acomodação Da turba Então Alarico Está de frente Para Agostinho Dentro do seu Acampamento Em pouco Apenas abafados Comentários Ainda se escutavam Os olhos De Alarico Chispados De ódio Estão fitos Secos Contrastando Contrastando Com o olhar Doce Sereno Do sacerdote Havia algo Naquele olhar Que o poderoso Guerreiro Não conseguia Explicar Mas nós sabemos Meu caro ouvinte É o magnetismo É a linguagem Não articulada De quem apresenta Sua convicção E sem precisar Dizer palavra Alguma Emite Vibrações Naturais Que incomodam Aqueles que se encontram Predispostos A irritação A rebeldia A tomada dos valores Pela violência Frente as atitudes Incivis Da sudadesca Agostinho Longe de se chocar Cumprimentava-os Com o sorriso Sincero Rebuscando Nos arquivos Das melhores Lembranças Que trazia Olha a postura mental Da construção Natural Do pensamento Daquele Que apresenta Sua segurança Pessoal Dentro da convicção Dentro da sua fé Todo o arauto Do evangelho Meu caro ouvinte É alguém Que deve ser Considerado Como exemplo Para as nossas Conquistas Alguns Se destacavam Da turba E vinham Como a farejá-lo Abeiravam-se Da sua figura Humilde Que contrastava Com a mitra De bispo E se esforçavam Por entender A razão De tamanha coragem Coragem sim Para alguns Embora a grande maioria Não passasse De ousada afronta Nenhum deles Entretanto Imaginava Que era Esse Agostinho Gênio raro Dignificou O sacerdote Cristão E surpreendeu O mundo da época Quando rompeu Luminosamente Com a carreira De glórias E fama Que delineava Para si Para optar Pelo caminho Da porta estreita Da salvação Abraçar o ministério De Jesus Afastando-se Conscientemente Das comodidades Efêmeras Do poder material E da sensualidade E da sensualidade Pecaminosa Até aquela época Sua vida Houvera sido De empenho A instrução Catequética De futuros Batizados As obras Da caridade E a direção Espiritual Das comunidades Por onde Houvera passado O encontro Foi rápido E incisivo Não poderia Ver troca De amabilidade Sequer diálogo Pois as línguas Que falava Eram diferentes Uma do amor E a outra do ódio Augusto Guerreiro Alarico Pronunciou Agostinho Comandante Em chefe Das bravas fileiras Do povo Visigodo Certo Que poderia Contar Com a compreensão Generosa Da sua paciência Que exornam De tão Nobre caráter É que tomei Por decisão Dirigir-me Ao teu acampamento Portando Inadiável E importante Assunto De interesse Da cidade de Roma Vê senhor A difícil tarefa Em que encontro Rojado A teus pés E colocando O coração Nas palavras Que te dirijo Venho Não fazer Um acordo Como poderia Esperar Mas oferecer A minha Significante existência Em troca De uma moderação Na invasão A vossa cidade O que está Dizendo Repugnante Sacerdote Replicou Alarico Rangendo os Dentes de ódio Então Acreditas Mesmo que eu O grande general Trocaria a vida De um réptil Para mim Nenhum valor tem Pelas glórias Da conquista Da cidade Pelo berço Do mundo Pois fica Sabendo Que levaremos Com o sangue Do teu povo As alamedas Que aclamarão A chegada De meu exército As marcas impressas No espírito Alarico Não foram Suficientes Para impedir O vandalismo Do saque A cidade Porém Frutificaram Em forma De comedimento E respeito Aos templos Cristãos Que não foram Sequer tocados Pelos visigodos Então Quando Alarico Brandiu a espada Para apontar Ao ataque Do saque Ele gritou Poupem as igrejas E Agostinho Meu caro ouvinte Havia colocado As mulheres As crianças Os idosos Dentro dos templos Religiosos Do qual ele não tocou Então uma semente Despertou Dentro do seu coração Mas não saia daí Meu caro ouvinte Porque essa semente Vai frutificar Também em nossos corações No segundo bloco Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Retornamos agora Para o segundo bloco Após essa emocionante Condição de Vida Episódio Que estabelecemos Pela leitura Inspirada Trazendo a vida De Jesus Gonçalves Na roupagem Transitória Do general Do guerreiro Bárbaro Alarico I Então é assim Meu caro ouvinte Que muitas das vezes Inicia-se A construção Da ligação Entre um espírito Superior E um que se encontra Vinculado aos instintos Sim, porque Nesse momento Esse espírito Está apresentando De forma Exacerbada A vida A vida De instinto Apesar das potencialidades Que apresenta De liderança De disciplina E de tenacidade No seu propósito A direção Para o qual Está apontando Seus valores É do imediatismo É do imediatismo É do materialismo É da falsa Conquista exterior Então Nesse encontro Nós vamos ver Uma semente Que foi colocada Pela representação Da coragem De uma convicção Que muitas das vezes Estabelece rumos Diferentes Para aqueles Que nos observam E nesse momento Pode encontrar-se Uma conexão Que vai servir Para muito Futuramente O encontro Da postura De alguém Que vai se designar Como missão Para conduzir Outra vida Que é o papel De um mentor espiritual Todos nós Meu caro ouvinte Apresentamos Um mentor Espiritual Em nossas vidas Deus deu a cada um De nós Um espírito superior Para velar Na cabeceira Das nossas consciências Para alcançar Os nossos corações Para nos inspirar Muitas das vezes Em propósitos Limites Diante de condições Que não podemos Conjecturar Pela nossa perspectiva Tamanhos são os desafios Que passamos Pela vida terrestre Mas está lá O nosso mentor Aguardando A nossa conexão Você sabia Meu caro ouvinte Que você pode Dar um nome Para o seu mentor Você pode Atribuir um nome Para ele Conexe-se Com ele Ore a Deus E peça Que o seu mentor Alcance De forma mais Vigente O seu coração Que atue Diretamente Na sua mente Na sua casa mental Na sua vida Respire fundo Permita que ele Ofereça Inspiração Para você E auxilie Nas decisões De sua vida Porque é isso Que vai acontecer Mais tarde Esse espírito Aurélio Agostinho Não vai deixar Esse espírito Que vive O instinto Que é Larico I De lado A extraordinária Reviravó Dos acontecimentos Muito embora Não tenha evitado A quase devastação Da cidade Era o troféu Aurido por Agostinho O soldado de Cristo Que ousou Com sua intrepidez Desafiar a força física Do exército De vândalos E fez-se sobrepujar Mediante as qualidades Morais De espírito Aqui temos a ação Do magnetismo Pessoal De Aurélio Agostinho Atuando sobre O espírito Do personagem Que ora Permanecia preso A uns instintos Da cobiça E do poder Hoje temos a participação Do internauta Temos aqui A pergunta De Cláudia Ribeiro Do Centro de Educação E Orientação Espírita Jesus Gonçalves Ela escreveu Sabendo que Jesus Gonçalves Em uma de suas vidas Passadas Foi um rei visigodo E nós que temos Conhecimento da história E que trabalhamos Em sua casa Também sentimos Que temos Alguma relação Ou de seguidores Ou de perseguidores Como podemos Através da mediunidade Resgatar débitos Transatos Que acumulamos Ou agravamos Ao longo de quase 1700 anos Seja no plano material Ou espiritual Naturalmente Podemos ter carregado Esse sentimento De poder pela espada Ou mais tarde Como inquisidores Agindo sem piedade Como equilibrar Débitos Tão antigos Hoje Nesta encarnação Com a mediunidade Então veja Que pergunta Profunda Feita pela Trabalhadora Da casa De Jesus Gonçalves Nos convidando A refletir Qual a nossa Postura Hoje Qual o nosso Vínculo Com esse mentor Porque não é A toa Que estamos Nessa casa Não é a toa Que temos a faculdade Mediúnica Como instrumento De reabilitação Perante Jesus Em favor De nós mesmos Então quando nós Somos os intermediários E nos tornamos Receptivos Para acolher Irmãos Que ainda Sequer Souberam Que hoje Alarico É um espírito Superior Na figura Do espírito Mentor Jesus Gonçalves Hoje Ainda existem Espíritos Que ainda Guardam Aquelas impressões Das invasões De Alarico Primeiro E trazem Em seus corpos Perespirituais As marcas Do que Apresenta-se Naturalmente Como chagas Como Alterações De vínculos Energéticos De enfermidades Graves Não só Psicofísicas Do corpo Perespiritual Como também Mentais Então pela Mediunidade Meu caro ouvinte Nós recebemos Esses irmãos Os acolhemos E muitos deles São recebidos Pelo próprio Jesus Gonçalves Que não é mais Esse Visigodo Assim a reencarnação Faz Com que Uma vida De equívocos E de prejuízos Em causa própria Transformando-a Em possibilidade De crescimento De libertação E de vida Em abundância De plenitude Com Jesus Então a mediunidade É essa ponte Sim Cláudia Ribeiro Que nós podemos Nos permitir Para que Esses irmãos Necessitados Pelo choque Anímico Pela comunicabilidade Pela mediunidade Receba as instruções E o convite Para libertar-se De todo mal Recebendo O nosso acolhimento O nosso perdão Então se nós Somos os seguidores Ou perseguidores Isso está no passado Esse passado Tem que ser olhado Mas com a perspectiva De construção Para o futuro Para que sentimentos Novos Possam equilibrar As nossas vidas Hoje sim E através Do bem Com Jesus Nós também Alcançarmos Essa luz Que nos cabe Muito obrigado Pela sua participação E também Temos a participação De Gisele Lobo Também do Ceói Quando ela diz Todos nós Trabalhamos Que trabalhamos Na casa De Jesus Gonçalves Com a mediunidade Ou não Estamos ligados A uma de suas existências Excelente pergunta Querida Gisele Lobo Todos nós Temos alguma coisa Vinculada A Jesus Gonçalves Ou as características Da sua frequência De restabelecimento Da sua vida Nos caminhos Do Evangelho Ou nós estivemos Junto a ele E somos Coparcipantes Dos seus ideais De destruição E de alcance De tomada De poder De agirmos Deliberadamente Por conquistas Ilusórias Fora de nós Ou ainda Trazemos essa perspectiva E essas características Dizem muito respeito Também a nós Então Nada mais justo Do que sermos Acolhidos Por uma casa Que apresenta As propriedades Naturais Cuja vida Vai servir Para todos nós Como mecanismo De mola propulsora Também De superação Então Não é mais importante Sabermos Se estamos Ou não Vinculados Ao processo Mas o que existe Em nós E o que a casa Oferece Para que Seja representante De motivos De transformação Pessoal Para todos nós Porque é isso Que a doutrina Faz nas nossas vidas Muito obrigado Pela sua participação Então Dando continuidade A nova existência Agora desse espírito Nós vamos ver Que esse mesmo espírito Vai reencarnar Como Alarico II Que foi o oitavo Rei visigodo Na sequência Hierárquica Desse grupo Então Alarico II Alarico pouco tempo Após seu desencarne Desperta Os sentimentos Na verdadeira vida Com a visão Do além Inicia A reeducadora Trajetória De padecimentos Consequência Da cegueira espiritual De um espírito Primitivo Que perpetrava Tantas ignomínias Em sua ambição Doentia Pesadas angústias Visões terrificantes Das vítimas A cobrar-lhe Ações em vida Formava o quadro Doloroso De sua estada Na zona compacta De trevas Tornou-se necessário Descerrarem-se Os véus Do conhecimento espiritual Para que fosse Chamado A realidade Da vida imortal Inevitável Foi seu mergulho Nos infortunos morais Impostos pela colheita De miséria Pranto e luto Que causou Que semearam em vida Depois Infernos Atormentadores Braseiros vivos Maldições acesas Ligado A angústia De milhões De presas Apunhalado O peito Por mil dores Assim retrata Jesus Gonçalves No livro Flores de Outono Relembrando Esse momento Do seu desencarne Após A condição De Alarico I Encontrou no mundo espiritual As trevas Dentro de si mesmo Toda uma necessidade De redificação Num caminhar Renovado Pelos Mecanismos naturais Da evolução Então meu caro ouvinte No próximo episódio Vamos dar continuidade Agora A vida de Jesus Gonçalves Agora como Alarico II E não perca As próximas existências De reencarnações Desse espírito Que trouxe A sua reabilitação Perante Os caminhos Do evangelho de Jesus Um grande abraço Muita paz E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão